Essas duas plantas aqui, esses dois vasos, eles estão com a muda da pimenta do reino, né? Que eu mostrei para vocês, tem um vídeo aí no canal, que mostrou quando chegou essas mudas. Então aí elas estão aí no vaso, estão indo muito bem. Aí essa daqui que eu estou mostrando agora aí, uma delas eu vou plantar lá no quintal, no terreno da chácara, e a outra eu vou deixar que ela continue aqui no mesmo local que está. Porque elas estão indo muito bem aqui. Bem, agora essa muda de pimenta do reino, ela já está bem crescida já, aqui no vaso. Então eu vou deixar aí uma que está já soltando, já para dar os frutinhos, né? Para dar as sementes dela. E essa daqui já também já está um pouco adiantada. Agora eu vou plantar ela aqui nesse local, onde tem essa estaca, para que ela possa servir de tutor para ela, né? A estaca vai servir para que ela possa ir subindo aí nessa estaca aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vou mostrar esse vaso aí, ó. Vamos retirar ela do vaso e vamos colocar aí nessa cova, onde ela vai crescer, nessa estaca aí. Aproveitar que hoje está um dia chuvoso, sempre é melhor, né? Então, vamos lá. E agora, conforme ela vai crescendo, a gente vai guiando ela para que ela possa formar nessa estaca aí. Chegou a terra agora no pé. Vamos lá direito. Chegou a terra agora. Então, está aí. Já está preparado aí, no ponto. Agora aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Agora que ela vai e cresce nessa estaca, a gente guia ela para ela formar aqui. Então, está aí. Essa aqui é a pimenta do reino, a muda era pequena. Agora já está bem adiantada. Já tem uma lá que já está começando a soltar os frutos. Então, está bom. Então, é isso aí, ó. Vou mostrar para vocês aí. Bem, de volta aqui na área. Essa aqui ficou no vaso, que já está aí com os lutinhos já querendo sair, né? Então, agora nós vamos tutorial essa aqui também, para ela que ela possa subir aí e formar também uma rama bonita aqui. Então, essa nós vamos conservar ela no vaso. Então, está aí. Aquela que foi plantada lá no quintal, lá no terreno da chácara. Aí, logo estarei mostrando para vocês também o resultado dela. Então, está aqui, ó. Ajeitou ele ali, vai subir. E aqui ele vai por esse arame. E aqui nós vamos ajeitando, ele vai subindo. Aquelas que estão saindo do lado, da lateral dele, quando tiver um pouquinho maior, a gente vai podando.